Olá pessoal, estamos de volta com uma questãozinha da escola especialista da aeronáutica sobre números complexos. Ele fala o seguinte, dado o número complexo Z igual a A mais BI, se Z mais Z barra é igual a 10, e Z menos Z barra é igual a menos 16I, então A mais BI é. Bom, o que eu vou falar aqui não era necessário para resolver o problema, mas não custa nada falar um pouquinho aqui. O número complexo é todo o número da forma A mais BI, onde A e B são números reais, e I é a unidade imaginária, definida como raiz quadrada de menos 1. Esse A, ele é chamado de parte real do complexo. E esse B é chamado parte imaginária do complexo. Mas tanto A quanto B são números reais, tá? Quando A assume o valor zero, repara, nós só temos o BI. Então esse número complexo é chamado de imaginário puro, quando A é igual a zero. Quando B é igual a zero, você não tem parte imaginária. Então isso é um número real. Além disso, o Z barra é o chamado conjugado de Z. O conjugado do complexo Z, basta a gente trocar o sinal da parte imaginária. Bom, isso foi só uma pincelada em números complexos. Na verdade, para resolver a questão, não precisava disso. Repara, eu tenho que Z mais o conjugado dele, Z mais Z barra, vale 10. E sei que Z menos Z barra, é menos 16I. Então eu tenho um sistema de equações. Se eu somo essas duas equações, se eu faço a adição dessas duas equações, eu tenho Z mais Z mais Z, 2Z. Mais Z barra com menos Z barra, anula. Isso vai dar 10 menos 16I. Se nós dividirmos tudo por 2, eu vou ter que o complexo Z vai ser 10 por 2 dá 5, 16 por 2 dá 8. Então está aí o complexo Z. O complexo Z é esse. 5 menos 8I. Como ele quer a soma do A da parte real com a parte imaginária, basta somar 5 com menos 8. para resolver o problema, encontrando menos 3, letra B. Repara que a gente não precisava disso. Isso foi apenas o quê? Um bate-bola para a gente relembrar sobre números complexos. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Continue dando aquela força lá para o nosso canal, o Intermate. O Intermate, divulgando nossos vídeos, comentando com seus colegas de curso, de colégio, que o Intermate não compete com ninguém. Ele é apenas um auxílio a vocês. E esse auxílio se torna cada vez melhor na medida que vocês divulgam esse trabalho e, principalmente, comente o nosso trabalho. Dê as suas críticas, as suas considerações, as suas observações, as suas sugestões. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.